Há 12 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. O julgamento foi em Cataguases, na Zona da Mata. Ele matou duas pessoas em um acidente de carro em janeiro de 2017. Em frente ao Fórum de Cataguases, os familiares de João Paulo de Oliveira Guarda e Hugo Procópio Mota. Duas vítimas fatais de um acidente de trânsito em janeiro de 2017. A viagem era a passeio. A batida aconteceu próximo ao trevo do distrito de Santana do Campestre. O irmão e os pais de uma das vítimas presenciaram tudo. Simplesmente ele invadiu a direção contrária. Foi difícil ver meu filho morto, ver os caras lá tudo e sabe o que você sentia sozinha no mundo? Eu sei que eu saí correndo para ver o que se dava para socorrer, mas infelizmente não. Não teve jeito. O acusado é Sebastião Fabiano Lopes. O homem teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas. Este foi o quarto acidente com o envolvimento de Sebastião. O primeiro deles foi em 2007. Os outros dois aconteceram em 2016. Em uma das ocasiões, o réu perdeu o movimento do braço esquerdo. O homem deveria dirigir um veículo adaptado. Para a defesa do réu, o que ocasionou o acidente em Campestre foi a soma do consumo de remédios controlados, bebida alcoólica e a falta de adaptação no veículo. Sebastião é acusado por dois homicídios simples e três lesões corporais graves. A defesa não vem aqui hoje pedir absolução. Nós também vamos trabalhar com uma condenação, mas uma condenação justa. Ele estava completamente desnorteado, não tinha a menor condição de chegar e assumir a direção daquele veículo. E assumiu categoricamente a produção desse resultado de morte e lesão, que acabou dilacerando duas famílias de cataguases. Isso aí não foi um acidente. Isso aí ele cometeu um crime. O Ministério da Segurança Pública realizou, na manhã de hoje, em...